Em meio a dezenas de artistas marciais absurdos no verso de Baki, também se destacam os personagens que tem uma força física surreal. Dentre eles tem caras que puxam helicópteros no treino diário, maluco que mata dinossauro no muro e etc. E pensando nisso eu trouxe aqui pra vocês os 8 personagens de maior força física do verso de Baki. Só avisando que Yujiro Hama obviamente vai ficar de fora dessa lista, pois seria sacanagem colocar esse cara aqui, afinal é o Yujiro né. Antes de tudo já deixa o seu like no vídeo e se inscreve pra não perder mais vídeos sobre o verso de Baki e outras obras aqui no canal. E sem mais delongas. Começando a lista com o condenado a morte, Speck. Eu fiquei em dúvida se deveria ou não colocar o Speck nessa lista, mas resolvi colocar pois o cara é um real monstro em força física. O cara consegue levantar um carro no braço com uma certa facilidade, e vale ressaltar que nesse mesmo carro tinha o Hanayama e um outro cara. Ou seja, o cara tem uma força física absurda. Ele também conseguia trocar golpes com o próprio Hanayama, um cara que amassa um carro blindado no soco. Na boa depois deve ser inegável que Speck em termos de força física merece estar nessa lista. Chegou a vez do personagem Nathan, mais conhecido como Grandmaster. E é um personagem bem curioso. O cara tem cerca de 100 centímetros de altura, porém ele possui uma força física tão absurda que o cara simplesmente venceu o Hanayama na porrada. Os golpes do Hanayama não faziam nada no cara, mas os golpes do Grandmaster foram capazes de derrubar o fucking Hanayama. O cara também resistia aos golpes de Tokura, um cara que descarrilou o vagão de um trem no braço. Cês tem noção do quão absurdo esse personagem é? E tudo isso tendo apenas 100 centímetros de altura. Isso é muito surreal. O personagem agora é o Ryuji Tokura, que é um literal monstro. Pra quem não conhece esse cara, Tokura é um jovem anormalmente grande e com uma enorme quantidade de músculos para alguém da sua idade. O cara tem tanta força física que ele foi capaz de descarrilar o vagão de um trem no puro soco. Ele também já foi capaz de tombar um caminhão usando nada mais que suas próprias mãos. O cara também venceu na pura porrada o Grandmaster. O mesmo cara que derrubou o Hanayama. Tokura em termos de força física é um monstro. E sem dúvidas ele merece aparecer em uma lista dos personagens de maior força física do verso de Baki. Sukune é um doce, não o maior lutador de sumô do verso de Baki. E como tal ele possui uma força física ridícula. O cara tem nada menos que 100 toneladas de força em um aperto. Força essa que foi capaz de transformar carvão em diamante. Sim, Sukune com um aperto transformava carvão em diamante. Preciso falar o quão ridículo é isso? Sukune também já quebrou todas as costelas do Oliver Biscuit com um único puxão. E Oliver é um cara que leva tiros de doze no corpo sem nenhum equipamento e fica suave. E quando ele enfrenta o Sukune o cara tem todas as costelas dele quebradas de uma só vez. Na boa não tem mais o que falar do Sukune, simplesmente... ridículo. Já que eu falei ainda há pouco do Oliver, então nada mais justo do que dar continuidade à lista com ele próprio. Quando a gente pensa em força física no verso de Baki, automaticamente a gente lembra do Oliver. Esse cara é algo além de um monstro. O cara treina puxando helicópteros como se não fosse nada. Ele também já desestabilizou todos os GPS do mundo ao jogar Guevaro no chão. Ele também conseguia resistir ao Baki com a Demon Back ativada. E depois, bem futuramente, o Oliver tem uma revanche contra o Sukune. E vence ele. Na boa, o Oliver em força física é um verdadeiro monstro. Ou até mesmo algo além disso. Kaoru Hanayama, um dos personagens mais amados de toda a obra de Baki. Hanayama é o Yakuza mais forte. E naturalmente, o Hanayama possui uma força além de qualquer um. O cara nunca treinou na vida dele. Porém, a força natural desse cara é absurda demais. Ele já foi capaz de explodir um carro blindado que poderia resistir a mísseis e minas terrestres. A Hanayama já foi capaz de tirar sangue do nariz de Yujiro Hama com um soco. E pra quem conhece o Yujiro sabe que isso é um baita feito de força. A Hanayama também já conseguiu rasgar pedaços do spec usando nada menos que suas mãos. Ele também já desmaiou um dos rikishis mais fortes da era atual com um único soco. E por aí vai. Na boa, dá pra fazer até um vídeo só listando os feitos do Hanayama. Jack é só o meu personagem favorito de toda a obra de Baki. Em termos de tamanho, tendo seus 2 metros e 43 de altura, ele possui músculos impressionantes e uma força física colossal. O cara treina diariamente levantando pesos, tomando esteroides anabolizantes numa escala mortal. Tudo isso aumentando mais e mais a sua força. Ele já foi capaz de trocar golpes com o próprio Pico, um cara que matava dinossauros no soco. E que literalmente amassava um caminhão como se não fosse nada. E Jack com poucos golpes fez com que esse cara lutasse a sério. Vale ressaltar que Jack gosta de morder. Tanto que a força da mandíbula dele é tamanha que ele arranca pedaços de cocos com muita tranquilidade. E ele come espinha de um animal como se fosse um pedaço de pão. Ele também arranca pedaços de carne humana como se não fosse nada e por aí vai. Sem dúvidas, em termos de força física, Jack é um dos maiores monstros de toda a obra de Baki. E pra finalizar, temos ele, Pico, o homem pré-histórico. Pico é um predador de dinossauros. Ele no puro soco, rivalizava e matava dinossauros. Seres que pesavam fácil mais de 10 toneladas. Ele tombou um triceratops com uma certa tranquilidade. Rivalizou e matou um tiranossauro Rex. E resistiu a mordida do mesmo. Mordida essa que tem uma força em torno de 6 toneladas de pressão. E o cara resistiu a isso. Ele já amassou um caminhão no braço como se não fosse nada. Já peitou Jack Hama e etc. Pico é pra mim o cara que tem a maior força física e resistência de toda a obra de Baki. Abaixo somente de Baki e Yujiro, obviamente, né? Bom pessoal, esse foi o vídeo dos personagens de maior força física do verso de Baki. Espero que tenham gostado. E já comentem aí qual outro personagem faltou nessa lista. E comentem aí que outro tipo de tema sobre Baki vocês querem ver aqui no canal. Por favor, deixe o seu like no vídeo pra ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam e ativem o sininho das notificações para não perderem mais vídeos sobre Baki e outras obras aqui. Bom pessoal, o tio Kioha vai ficando por aqui. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.